Agora que a maioria de vocês já deve ter assistido Eternos, será que vocês conhecem o Cavaleiro Negro? Oiê, eu sou a Carol, e é claro né gente, quem é que não ficou derretido ou derretida quando viu ali aquela cena pós-crédito com o Kit? A gente assiste Harriton falando sobre Cavaleiro Negro, meu Deus, assumindo realmente o manto, o que vai rolar agora dentro do MCU, não sabemos. Enfim, as teorias sobre as duas cenas pós-créditos já estão aqui no caso de vocês de fresquinhas, eu já falei também de Eternos, então já fica por aqui porque tem muita coisa pra falar sobre o Cavaleiro Negro. Eu preciso começar pelo pé direito no caso, então temos que falar da origem do Cavaleiro Negro, não é assim um, digamos assim, ah, um subtítulo de herói ou de vilão, alguma coisa fácil. Na verdade é de geração em geração, o esquema é bem familiarizado e estruturado. O primeiro deles foi Sir Percy da Escândia, um agente de Mellin, que ensinou ao Rei Arthur normas e técnicas de combate. Uma vez que ele foi requisitado em Camelot, ele passou a ostentar o manto do Cavaleiro Negro. E é claro que o Mellin deixou à disposição dele ali, né, o primeiro, né, Cavaleiro Negro, algumas armas que ele poderia escolher. E ele escolheu a Espada de Ébano, que tem como rival, sim gente, a Adaga de Ébano, meu Deus, que loucura, olha que rolê louco. Depois da morte do Sir Percy, o manto do Cavaleiro Negro foi passado de geração em geração, até que a tradição acabou se perdendo. Isso quando o Nathan Garrett, um descendente distante, ele acabou encontrando em um castelo herdado o espírito, sim, adormecido do Sir Percy. E aí é que a treta ficou louca, porque aí baixou o espírito do Cavaleiro Negro no bichão. Meu Deus, eu tô aqui, ó. Ai que hype pra ver isso tudo dentro do MCU. Na verdade, o Nathan Garrett, ele foi o que sujou o manto do Cavaleiro Negro, porque ao invés dele se juntar aos Vingadores e ser ali um heróizinho, né, meu Deus, cristalzinho perfeito, ele acabou se juntando, meu Deus, a uma galera ali muito pesada. Se você tava pensando nos Mestres do Terror, você tá no pensamento, assim, na linha certa, porque é isso mesmo que ele fez. E aí ele acabou sujando o nome da família e da ligagem e morreu, tá, gente? Aí quando ele morreu, né, todo esse legado ele deixou pro sobrinho dele, que é o Dane. O Dane, ele acabou ali dentro dos quadrinhos até fazendo parte dos Vingadores e limpando o nome do Cavaleiro de novo, né, gente? Meu Deus, imagina o Sir lá do passado, o primeiro Cavaleiro se revirando ali, meu pai, que merda foi isso que esse menino fez, só pra limpar a sujeira. O Dane, pelo visto ali, vai ser o mesmo que a gente vai ver dentro do MCU, até porque é o mesmo nome, então, né, a gente junta aí, faz os cálculos nas áreas da vida, provavelmente vai ser isso que eles vão fazer. Além de ter a espada de ébano ali do lado dele, o Dane acaba tendo um pouquinho mais de habilidades do que o tio, porque ele consegue juntar a ciência, né, e a tecnologia, porque ele tem ali, meu Deus do céu, ele já, em alguns momentos nas HQs, acabou tomando o lugar do Homem de Ferro em relação aos armamentos dentro dos Vingadores. Eu achei isso um hit, saber tudo isso, e é claro, ele ia conseguir até se livrar um pouco do poder ali, do controle da espada em cima dele, por ser ali o Cavaleiro Negro, eu achei, meu Deus, que habilidade, meu Deus, que poder. Em relação a armas, né, já estamos falando sobre isso, além da espada de ébano, ele teve também outras coisas, né, o escudo noturno, a espada da luz, enfim, uma loucura atrás de outra, mas assim, né, ele conseguiu tudo isso graças às heranças que o tio dele largou no castelo. Eu achei um hit, porque não são só essas, mas essas são, assim, as principais dos destaques que eu quero ver, inclusive, gente, o Dane usando dentro do Dane Seu, viu? Agora vou dar uma pontinha pra vocês do que são as equipes dos quais os dois personagens, tanto o Nathan quanto o Dane, fizeram parte. O Nathan já fez parte dos mestres do terror originais, e anos depois da morte dele, ele foi ressuscitado pelo Kang e pelo Seifador, e colocado como membro da Legião dos Mortos, uma equipe composta por vilões falecidos dos Vingadores, que enfrentaram a equipe da Costa Oeste. Já o Dane, ele foi membro de grupos mais heróicos, ele fez parte de uma das formações dos Vingadores, da Excalibur, e já foi membro do mais conhecido e falado no momento, MI-13. Uma divisão especial pra lidar com assuntos paranormais e especiais do governo britânico. Então, tá rolando ainda um assunto sobre esse MI-13, no caso, o Blade seria quem ocuparia o lugar ali do Nick Fury, agora dentro dessa nova fase do MCU, e é por isso que a gente ouve a voz dele ali no final, né, da segunda cena pós-texto de Eternos. Faz muito sentido, até porque dentro das HQs o Dane faz parte, e aí ele tá tipo recrutando, né, e aí faz sentido, gente, eu tô aqui, meu Deus, super animada. É claro que nem todos os males vêm parabéns, né, gente, no caso, eu tô falando da espada de Ébano, que ela vem ali com uma maldiçãozinha, assim, de brinde, né. Basicamente, se você derruba a sangue de uma maneira, assim, meu Deus, violentíssima, você pode se tornar o Cavaleiro Sangrento, porque cada vez que você usa ela pra matar alguém de uma maneira super, ultra, mega, violenta, o desejo de matar mais e mais e mais da espada passa pra você, e você fica super cego só querendo matar. No caso, pelo visto ali, o Dane, ele acaba não sendo corrompido pela espada, porque ele tem toda a tecnologia do lado dele, a inteligência dele e a ciência do lado dele. Então, ele usa tudo isso ao favor dele pra ela não corromper ele o tempo inteiro, gente, meu Deus, sempre que o tempo inteiro, meu Deus, espada, para com isso. Coisa do cão, para com isso. Achei muito legal saber. E parece que essa história aí veio direto das HQs mesmo. O que a gente viu ali do Dane com a Cersei dentro de Eternos rolou? Meu Deus, eu tô muito chocada. Claro que antes disso, o Dane já esteve em triângulo amoroso com as duas heroínas mais famosas, a Cristales, dos inumanos, e a Cersei, que a gente conhece de Eternos. Depois que a princesa inumana reatou o relacionamento dela com o Mercúrio, o Dane resolveu realmente ficar com a Cersei. Os dois, eles se apaixonaram num nível que a Cersei foi pro Ultraverso, e o Dane não pensou duas vezes e foi atrás dela. Inclusive, ele foi chamado pra ser parte da Ultraforce. O amor dos dois era tão grande que eles desenvolveram um elo psíquico. Ai, meu Deus, gente, eu quero muito desenvolver um elo psíquico, meu Deus. Que loucura, eu quero. Em relação aos inimigos do nosso Cavaleiro Negro, é claro que eu vou dar uma palhinha pra vocês, mas a maioria já tá avisando que quem não leu os HQs não deve conhecer. E o principal mais conhecido é o Sean Dolan, um ex-pagem de Whitman. E além deles, se destacaram o Shen Du, próprio Drácula, Encantor, Exodo, Calmari. E sim, gente, a lista não acaba, tá? Tem vários outros. Eu só quero falar pra vocês que eu adorei panfletar o Cavaleiro Negro nesse vídeo. E eu quero saber se vocês já conheciam o personagem, se vocês faziam alguma ideia de como era a origem dele, alguma outra coisa que vocês não faziam ideia que existia em relação ao Cavaleiro Negro dentro das HQs. E descobriu nesse vídeo, eu quero saber. Então, conta aqui pra mim nos comentários. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar e ativar todas as notificações do universo pra não perder nem o vídeo novo por aqui. E claro, me acompanhem lá nas redes sociais, porque por lá eu tô trazendo vários vídeos legais também. E até o próximo vídeo. Tchau!